Olá meus amigos, tudo bem? Fiquei um tempo aqui sem aparecer no canal, mas hoje, uma sexta-feira, onde estamos nos preparando para receber o sábado, eu gostaria de trazer para vocês um pequeno evento que nós vamos fazer aqui hoje, aproveitando que estamos no meio à natureza, estamos no campo, então nós decidimos fazer uma fogueira muito especial, uma fogueira lá em cima da montanha, já vou virar aqui, já vou mostrar para vocês, fiquem aí, mas antes não esqueçam de dar um like, de curtir o nosso canal, de compartilhar nossos vídeos, nós temos trabalhado aqui forte, trabalhado com muita vontade para trazer um conteúdo especial para vocês, eu vou dar uma girada aqui, só para vocês verem onde que a gente está indo, não sei se a câmera vai focar, mas é, peraí, 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 lá em cima, lá, aqui em cima, aqui, eu estou contra o sol aqui, porque o sol já está quase se pondo, e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do dia a dia, da rotina aqui dos alunos, das experiências que os alunos têm passado, e tem sido uma bênção, e aproveitar o máximo que puder estar com eles, porque em junho agora vai ser a nossa primeira formatura, muitos não vão continuar, alguns vão ficar aqui fazendo um período de estágio, outros vão fazer um período de estágio em outros institutos, e então aproveitar esses momentos com eles, que são jovens, são jovens valorosos, umas bênçãos, então fica aí, porque lá em cima vai ser um momento muito especial, e eu queria registrar isso para vocês, aproveitando para convidar vocês a estarem aqui conosco em junho, a partir do dia 12, é, eu acho que é dia 12, o Matheus vai deixar aqui a data certinha, e o contato para vocês virem participar do nosso congresso, o congresso com o pastor Ron Olsen, e estando aqui com certeza vão ter momentos especiais, assim como esses que eu vou mostrar agora, fogueira, passar momentos com a gente se alimentando, nas refeições, nos cânticos, vamos ter surpresas aqui na música, infelizmente não podemos mostrar todas as músicas no canal do YouTube, por conta de direitos autorais, e isso é bem complicado no YouTube, mas você vindo aqui não vai perder, momentos do coral, quartetos espontâneos que surgem aqui, momentos de louvor, momentos de oração, então não perca, fique com a gente, vamos lá em cima agora, para poder mostrar um pouquinho da rotina, e de como é receber o sábado aqui na escola com os alunos, vamos lá? Então aqui amigos, a vista do IAG, lá embaixo, aqui em cima, eu quase não falo muito, aqui ó, aqui, aqui é o dormitório, futuro dormitório masculino, ainda está em fase de acabamento, lá o IAG, ó pessoal, e aqui do outro lado, esse belíssimo, lindíssimo pôr do sol, a lua aparecendo ali, olha que coisa linda, deixa eu ver se dá para vocês verem, ah, dá aqui ó, aqui a lua, aparecendo aqui, bem pequenininha, lá em cima as montanhas, aqui a casa do Harry, nosso vice-diretor, mora aqui em cima, vou mostrar aproveitando aqui também, para mostrar os plantios, né, aqui são cítricos, desculpe se ficar um pouco tremido pessoal, que eu estou caminhando aqui, e a estrada aqui é, né, é de terra, lá outra vista de Capitólio, olha pessoal, que lindo, lá as montanhas ao fundo, aqui ó, os cítricos aqui, a casa do Harry ali, lá atrás é onde ficam, aqui ó, ficam voluntários, e pessoas quando vêm, os congressistas, né, temos, aproximadamente nove suítes ali, oito quartos, não é suíte não, já mostrei, são oito quartos com banheiro fora, então vamos lá, fazer um pôr do sol diferente hoje, então aqui já começamos, pôr do sol, eu vou chegar mais perto para vocês poderem ver os alunos, a gente sempre falava assim, pecados, os piores, desculpas, nem as melhores, a gente sempre falava isso no meio do termão dele, pecados, os piores, mas desculpas, nem as melhores, né, então a gente sempre tem que, não justificando mais do coração, eu sou o trigo, a Deus, a gente sempre tem o nome do povo do sol, eu falo que é muito bom também a gente tirar esses momentos, principalmente o pai da família, para pedir perdão, sobre as coisas que fez, né, então peço pedir perdão por isso, Então aqui estamos no pôr do sol Uma mensagem, esse é o Igor, o preceptor masculino Caso alguém queira também dizer alguma coisa Pedir a Deus algum perdão por algo A gente vai estar orando por isso e começar a nossa mensagem também Caso alguém queira abrir o coração Em algum ponto É um momento De qualquer forma Deus sabe né Nosso sentimento Sabemos que precisamos da graça dele a cada dia Aqui pessoal ainda é Aqui ainda é Terreno do Iogê Vamos fazer uma oração no momento Maravilhoso Senhor Deus poderoso Pai da eternidade Deus criador dos céus e da terra Louvamos o teu santo nome Porque as tuas misericórdias se estendem a cada manhã De um dia a outro, de um pôr do sol a outro O Senhor, ó Deus, estende as tuas asas E quer nos abrigar debaixo dela Obrigado, ó Deus, porque já iniciou o teu santo sábado Obrigado, ó Deus, porque podemos parar as nossas atividades Nos colocar de joelhos perante ti E suplicar, ó Deus Que o Senhor limpe o nosso coração E que assim, ó Deus, puros de coração, de mente Possamos passar um sábado deleitoso na tua presença Amém Perdoa-nos, ó Pai, eu te peço os nossos pecados A iniquidade que temos cometido contra ti Seja em qualquer das áreas, ó Deus Seja no falar, seja no nosso lar, no nosso trabalho Nos ajude a nos purificar, ó Pai Para que o Cristo rei Que o Senhor possa preencher o nosso coração E fortalecer Com a tua graça, ó Deus Então agora Acabamos de fazer a oração, né? Pelo pôr do sol Aqui estão os jovens E alunos Quem está com a Bíblia Eu gostaria de convidá-los a abrir no livro de Mateus Capítulo 8 Vai ter uma breve meditação Daqui a pouco eu volto então Quando a gente acender essa fogueira aqui, ó Mateus capítulo 8 Essa fogueira Vamos a prestar atenção, né? Meditação E daqui a pouco eu volto pra gente Ter mais momentos juntos com vocês Não saiam daí Fique até o final desse vídeo A história da purificação do leproso Pois São bênçãos, né? Quando a gente fala da Palavra de Deus Quando mostra a iniciativa dessa escola, né? Do IAG Onde jovens estão aqui E em junho eles vão embora Mas decidiram Largar Tudo, né? Para estar aqui Para aprender a servir a Deus E servir ao próximo Cada vez melhor Então Daqui a pouco eu volto Deixar vocês com um pouquinho mais de imagens aqui Enquanto ainda tem sol O solzinho está indo embora lá no fundo Olha que lindo a cor do sol, gente E imediatamente ele ficou limpo de sua luz Lindo o pôr do sol, né? Espero Que vocês venham aqui nos visitar No próximo congresso Para que tenhamos momentos espirituais Assim como esse Amém Antes eu vou me afastar um pouco aqui Eu quero falar algo Aqui a lua 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 Se forma um C É crescente, né? Pelo menos eu aprendi assim Se a lua forma um C A lua é crescente Então eu vou virar a câmera aqui Então, pessoal Aqui estamos numa meditação De pôr do sol Me afastei um pouquinho Para falar com vocês Para dizer que É É muito emocionante A gente Poder vir para o alto de uma montanha E assim Contemplar a natureza Sentir a brisa suave Sentir a brisa suave Então como é gostoso vir Estar no campo E sentir a brisa suave Estar no local Onde Deus Quer que nós estejamos Parece que o meu óculos está dando reflexo Vou tirar um pouquinho Estar no lugar Onde Deus se agrada Em que seu povo esteja Não na tribulação da cidade Eu entendo Nós entendemos que Todos, né? Nem todos virão para o campo Alguns ficaram nas cidades Mas o desejo do Senhor É que o seu povo se reúna no campo Para poder Adorar em espírito Em verdade E ter momentos assim Especiais com Deus Eu vou voltar daqui a pouco Mostrando a fogueira Mas no meu coração Eu oro para que Todos aqueles que estejam assistindo Esse vídeo Esse pequeno vídeo Posso sentir um pouquinho Do que a gente está sentindo aqui Que é Poder vir para o alto de uma montanha Orar a Deus Muitos estão na cidade Muitos ainda estão no transporte Indo para casa No engarrafamento Metrô A gente frequenta São Paulo Aqui A gente faz compras em São Paulo E O corre-corre da cidade Realmente Vai cada vez mais Amortizando Vai tornando o nosso coração Um pouco dormente E um pouco insensíveis Na questão De Na questão de adoração a Deus Vai colocando Um pouco mais Cada vez Mais longe A gente acaba racionalizando E perguntando Eu vou para o campo Mas eu vou viver de que? Eu encorajo Aqueles que querem vir para o campo A colocar o pé na água A provar do Senhor A pedir Que Deus realmente guie nossas vidas Às vezes nós queremos Nós guiar as nossas vidas Nós queremos confiar No nosso próprio braço E esquecemos De que é o Senhor Que está à frente Da nossa vida Portanto Eu trago Aqui um pouquinho Desses momentos especiais Que temos aqui São muitos Mas eu creio que Esses momentos Podem encorajar você Que falta Dar um passo Colocar o pé na água Dar aquele passo de fé Não um passo irresponsável Mas dar aquele passo de fé Se colocar em ação Fazer um curso de alguma coisa Que possa precisar na roça Um curso de pedreiro Um curso de eletricista Um curso de agricultor Onde possa ir por algum momento Um curso de vendas online De alguma coisa Algo que possa trazer o sustento Do chefe de família Que eu sei que não é fácil Isso impede muito De darmos os passos Nesta direção Porque nós não queremos Ser irresponsáveis Nem colocar a nossa família Em uma situação de perigo Uma situação de De abandono Até mesmo Uma situação De negligência Eu tenho certeza Que você que assiste O nosso canal Não quer fazer isso Não quer colocar a família Numa situação Delicada Mas quem te chama É o Senhor E se ele te chama Ele vai fazer A obra completa Então eu encorajo Aqueles que estão No vale da decisão No vale da decisão Que deem o passo Deem o passo Da fé Não estou falando Que é fácil Não é isso Não estou aqui Dizendo que Ah, eu vim pro campo E foi tudo Mil maravilhas Tudo fácil Já tolei Já tolei carro Já fiquei sem água Já morei dois anos Sem luz Quando comecei a minha caminhada Nesse objetivo De ir pro campo Mas eu nunca Pensei em desistir Porque as bênçãos Quando a gente está No campo Elas são muito maiores Do que as dificuldades Nós não devemos andar Com os olhos Da dificuldade Devemos andar Com os olhos Da fé Com os olhos Da vitória E Nesse momento Eu apelo ao seu coração Que pelo menos Venha aqui no Iager Conhecer Venha ter Sentir esse gostinho De uma vida no campo Ver que tem outra realidade Às vezes a gente Fica racionalizando demais Mas vem aqui Vem aqui Está com O congresso Está com um valor Bem acessível Não vou falar valores agora Porque já são Já estamos nas horas Sagradas do sábado E eu apelo a você Que venha aqui Venha conhecer o Iager Venha passar momentos Especiais aqui com Deus Momentos especiais Com os irmãos Conosco Com esses jovens Que acabam Dando uma revigorada No nosso coração Pode ser que esse vídeo Não fique muito bom A qualidade Porque já está muito escuro Eu estou exigindo Demais da câmera Deixa eu colocar Meu óculos aqui Para poder enxergar Aqui a câmera É Pode ser que não fique Uma boa qualidade Porque já está bem escuro Mas a câmera Está se esforçando Para entregar Essa imagem Para vocês Eu também Então queridos Daqui a pouco Eu volto Com a Com a fogueira Peço que você Medite nessas palavras Ore acerca disso Não tome passo precipitado Porque o passo precipitado Pode ser aquele passo Que você Vai dar errado Vai magoar sua família Seus filhos E nunca mais Conseguir ir para o campo Não é isso que Deus fala Eu encorajo a vocês A lerem o livro Vida no campo É um livro fininho Fininho Que em poucas idas E vindas no ônibus Acho que numa ida E numa volta Você vai ler todo Eu li esse livro Fez uma diferença Na minha vida Eu tenho certeza Que vai fazer na sua também Então meus irmãos Com todos esses acontecimentos Que temos visto O livro Eventos finais Fala muito sobre Cidades inteiras Serem submersas Pelas águas Né E nós estamos vendo isso A nossa frente Aqui no Brasil Aqui no Brasil É lamentável A situação No Rio Grande do Sul Lamentável Nós estamos Nós lançamos uma campanha Para arrecadar Fundos Para enviar para lá Nós não estamos omissos Mas meus amigos Isto Está acontecendo No nosso tempo As profecias Muitas delas Estão acontecendo No nosso tempo E o que nós vamos fazer? Vamos ficar olhando E achar que tudo é normal Bem Meus cachorros Estão aqui Correndo para lá e para cá Brincando Então é isso Meus amados Daqui a pouco eu volto Então com a fogueira Quando acender a luz Da fogueira Lá vai ficar mais claro Vai dar para ver melhor Falo isso de coração Não falo De forma alguma Acho que eu botei O meu microfone Não falo de forma alguma Me sentindo melhor Do que ninguém Pelo contrário Eu encorajo vocês A darem o passo da fé E espero vocês aqui Para nos visitarem É muito feliz É muito gratificante Quando a gente faz Algum congresso aqui Pergunta Quem conhece o IAG Através do Youtube 80% das pessoas Levantam a mão Então Eu quero conhecer você também Vir aqui Participar do nosso congresso Participar desses momentos Com Deus No campo Então daqui a pouco Eu volto com a fogueira Não saia daí Por favor Forte abraço Até logo O grande amor Foi derramado em nós Durante essa semana Obrigado Por mais Esse privilégio Que temos de passar Esse sábado Em sua presença Iniciarmos em sua presença Pedindo com Que essa presença Que está Sendo manifestada Agora em nosso meio Possa permanecer Ao longo de todos Esse dia São aqui agora Os jovens Dando feliz sábado Um ao outro Os alunos Já está queimando Bíblia Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado Feliz sábado As crianças aí, o Gabriel… Opa! Não precisa iluminar não, mano. Puxa, deu tudinho, hein? Eu vou cumprimentar as pessoas assim. Aí está a nossa fogueirinha. Eu vou cumprimentar. Eu vou cumprimentar. Eu vou cumprimentar. Eu vou cumprimentar. Graças ao Senhor por este santo dia. Graças te dou por tua companhia. Ó Salvador, dirija o meu descanso. Quero louvar-te neste dia santo. Feliz sábado! Feliz sábado, pessoal! Feliz sábado! Quase que eu caí na fogueira. Feliz sábado, pessoal! Feliz sábado, pessoal! Feliz sábado, pessoal! Obrigado.